Agora nós vamos falar sobre as obras para a recuperação do buraco que fez romper o trecho da BR-343 que durante o final de semana passado, na Páscoa, incomodou muita gente, a BR está rompida. Os trabalhos estão parados à noite para evitar novos congestionamentos. Algumas vias foram interditadas e os condutores têm procurado rotas alternativas. O prazo dado pelo DENIT para corrigir o problema é de 15 dias. Por volta de 8 horas da noite, o trânsito estava tranquilo no bairro Recanto das Palmeiras, onde foi colocado um dos bloqueios no acesso ao trecho urbano da BR-343. Somente moradores da região podem ter acesso. Na altura da avenida Joaquim Nelson, na zona sudeste, também não teve nenhum problema no trânsito. Os motoristas seguem direto para o bairro de Seu, onde encontram novamente a Rodovia Federal. À noite, as obras de recuperação da via estavam paradas. O DENIT reafirma o prazo de 15 dias para concluir a obra e liberar a rodovia. A grande quantidade de água que acumulou na avenida Joaquim Nelson tem ligação direta com o rompimento da BR-343, pois os tubos que passavam por debaixo da estrada não suportaram a pressão da água, que já estava represada. O incidente provocou a queda de dois veículos de passeio e um caminhão. Quatro pessoas ficaram feridas.